Já imaginou a situação de quando o homem quer fazer a barba ou cortar o cabelo e acaba tendo de ir a um salão feminino? Fica um pouco sem jeito, né? Mulheres de bobs fazendo chapinha e por conta disso surgiu uma brilhante ideia de um lugar só para os homens. Uma verdadeira barbearia VIP para os assuntos ligados à vaidade e cuidados masculinos. Barbearia VIP, porque o homem também se cuida. Música 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 Fazer outros produtos, porque eu trabalho com chocolate o ano inteiro. Legal. Então você já não é só Páscoa, como muitas pessoas que só fazem ovo na Páscoa, por exemplo. Você já é, sua profissão mesmo é trabalhar com doces. Isso. Eu me especializei em trabalhar com chocolate. Tem toda uma técnica para você poder manusear ele de forma correta. Chocolate é uma mulher caprichosa. Você precisa ter paciência e gostar muito do que você faz, porque senão não dá certo, não. Legal. Neide, vamos falar um pouquinho sobre esses ovos que estão aqui expostos, para a gente poder estar mostrando para o nosso público. Vamos falar um pouquinho sobre eles, como que você chegou a esses detalhes. Hoje em dia, está muito em moda esses ovos de colher. Isso, ovos gourmet, que chamamos eles, ovos de colher. Está muito em moda mesmo. Hoje eu já trabalho com esse tipo de produto há seis anos. Seis anos de colher. De colher há seis anos. É que agora que entrou em evidência ele. Exato. Mas como eu sempre estou em São Paulo, essas modas chegam sempre lá primeiro, para depois vir para cá. Mas já existe até há um pouquinho mais de tempo que eu peguei a ideia em São Paulo e trouxe. Claro que quando eu comecei, não eram tão bonitos assim. Eu fui me aperfeiçoando, né? Eu gosto de pôr um detalhe diferente. Mesmo que a pessoa, que eu faça dez kits iguais, do mesmo sabor, nunca a decoração vai ser igualzinha. Eu sempre dou um toquezinho diferente. Então se eu comprar dois, um para minha mãe e um para minha avó, os dois vão ser diferentes. Vai ter algum detalhe diferente, embora possam ser o mesmo sabor ou não. Legal. Então vamos falar um pouquinho da sua vida, né? Fazendo esse chocolate, 30 anos. Por que você decidiu trabalhar com chocolate, né? Na realidade, a cozinha é meu modo de sustento desde os meus 19 anos. Eu estou com quase 50, né? Porque eu me casei muito cedo, me separei e tinha dois filhos para criar, não tinha profissão, só o ensino médio. E eu tinha que fazer alguma coisa, aí eu fui para a cozinha. Comecei com salgados, bolos. Eu sempre gostei muito de cozinhar, né? Cozinhava sempre para a família e fiz disso minha profissão. Não tenho nenhum curso de formação, de fato, mas me formei aprendendo no dia a dia. Com a vida, a vida foi ensinando. Exatamente, exatamente. A vida me forçou e eu não tive preguiça, não. Em média, assim, já nesses 30 anos, você já tem feito centenas de ovos, né? Muitos. É, centenas eu faço numa Páscoa. Em cada Páscoa, em média, você faz quantos ovos? O ano passado eu vendi 480 quilos de chocolate. Gente, 480 quilos de chocolate é muito esse chocolate. E você sozinha? Eu sozinha. O ano passado eu peguei uma ajudante na última semana, porque daí, pela logística, né? Do trabalho todo eu tinha que ter alguém aqui comigo. Esse ano eu diminui um pouco o volume, por causa que eu estou com um problema no tendão, né? Do ombro, mas eu vou chegar na média, mais ou menos, que eu estava querendo. Legal. Mas ela, a gente vai continuar conversando aqui, mas ela tem uma decoraçãozinha para fazer aqui, é isso? Isso, eu vou fazer aqui, só para vocês verem que um ovo bem simples, isso aqui é uma casquinha de chocolate recheada com um brigadeiro bem simples. Aqui a gente tem uma trufa ao leite. Eu só uso chocolate mesmo, tá, gente? Não uso cobertura. E você vê que um detalhezinho muito pequeno faz toda a diferença no seu produto final, tá? Então, se você vai trabalhar com chocolate, põe amor no que você faz, porque o chocolate é uma delícia. E ele bonito, então, juntar o bonito com o gostoso, fica perfeito, né? Esse eu vou cobrir todo, mas a gente poderia aqui no meio pôr um confeito qualquer. Eu uso confeitos importados também, que eu acho que faz um diferencial. Olha aqui. Era só um ovinho de brigadeiro. Se tornou quase que uma obra de arte, né? Modéstia à parte. Eu gosto. E os clientes adoram. Vou fazer um outro aqui, bem rapidinho. Você viu que a técnica em si não é complicada. Gente, infelizmente, chocolate ou higienesia a mão com álcool, não tem como. Tudo que você vai fazer aqui não adianta pôr luva, porque ninguém trabalha com luva. Não existe isso na cozinha. É muito raro, tá? Esse aqui eu vou fazer uma coisinha diferente aqui. Esse tá um pouquinho mais firme, porque é uma turfa de chocolate branco. E o chocolate branco tem menos cacau. Então, na temperatura que tá minha cozinha aqui, 25 graus, e ele cristaliza mais rápido. Fica mais durinho, tá? Gente, mas olha a habilidade, né? Tem todo um carinho, tem toda uma técnica, toda uma paciência. Deixa eu pôr aqui. Fica mais fácil. Você não quer segurar pra mim? Eu seguro. Vamos lá. Tô um pouquinho nervosa, né? Ah, ela tá nervosa, gente. Imagina. Nervosa por quê? Uma pessoa tão simpática. Esse aqui eu vou finalizar aqui. E vou pôr um confeitozinho belga bem no meio. Um confeitozinho belga, gente. Vocês estão achando o quê? Que a gente tá mostrando o quê pra vocês? Então, quando eu comecei a me especializar em chocolate, eu achei assim, que se você vai oferecer um chocolate mesmo, você oferece o melhor. Tem público pra todos os gostos. Isso aqui é um chocolatezinho belga. Pessoal, você pode enfeitar o que você quiser, mas dá toda a diferença no seu doce. Dá todo o charme. Todo o charme. Em média, quantas pessoas te procuram, assim, numa semana, um dia, pra você poder produzir o ovo de Páscoa daquela pessoa? Nossa, nessa última semana, de e-mails que eu respondo, mais ou menos uns 100 por dia. Nem todos se transformam em encomendas, né? Mas, disso aí, pelo menos uns 70% em encomendas. Agora, pessoalmente, assim, eu não atendo em casa se a pessoa não encomendou antes, por uma questão de segurança também. É, eu vi que você postou no seu Facebook, depois a gente vai falar sobre isso. Até pra gente passar uma sugestão pra vocês. Isso, é muito legal. Você ter um certo limite, porque se você trabalha em casa, no comércio já tá exposto, imagina dentro da sua casa. Então, mas muita gente... Eu não pego encomenda por telefone, que se eu pegasse essa semana eu tava louca. Mas só hoje foram umas 25 ligações de encomenda mesmo. Pessoal, e-mail. E-mail, e-mail, por favor. Porque senão... Doida? Isso. Senão eu não produzo, se eu for ficar só pegando as encomendas por telefone, WhatsApp e tudo mais. Legal. O que mais? A gente vai falar aqui, vamos... 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 É, vamos vir aqui do início. A gente tem... Posso puxar? Pode. A gente tem esse daqui. Esse aqui é do quê? Esse aqui... Esse foi o único ovo que eu fiz ele pequeno e separado, porque é o único recheio que eu tô usando que vem pronto. Esse é um leite condensado, consistência firme. É um recheio assim que, embora seja industrializado, tá saindo muito. Todo mundo adora. Porque os meus recheios eu procuro eu mesma fazer. Eu compro a matéria-prima que é o chocolate, as pastas pra saborizar, e manipulo os meus recheios. Então, esse aqui... Aí eu pus uns brigadeiros de leite ninho. Leite ninho tá na moda hoje também, né? Você sabe que eu criei uma receita de leite ninho com recheio de Nutella em 2013. Essa receita caiu na internet, que eu postei num grupo, e ela virou de domínio público. Então, hoje em dia tem várias pessoas que se dizem autoras dessa receita. Mas, quando eu fiz, não tinha na internet nenhuma receita de brigadeiro de leite ninho gourmet. Porque a diferença do gourmet para o brigadeiro normal é que o brigadeiro gourmet vai uma porcentagem de chocolate na massa. Entendeu? Então, o leite ninho virou febre agora. Eu uso leite ninho? Leite ninho. Porque se você vai trabalhar com leite ninho, você não pode usar um leite em pó e falar pro seu cliente que você tá usando leite ninho. Né, gente? Vamos ser honestos. Né, é verdade. Porque muita gente não é assim, sabia? Agora, esse aqui nós já vimos. Tem esse... Gente do céu! Olha o tamanho desse daqui! Essa é uma tendência... Eu apelidei de bolovo. Bolovo. É, porque vai uma camada de chocolate, uma camada de bolo, e aí o recheio, enfim. Nossa, então ele é bem completo. Bem completo. É um bolo pra um almoço de família no domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa, verdade. É, sempre pesa acima de um quilo, não faço isso em versão menor. Geralmente ele vai decorado numa outra bandeja descartável. Eu já fiz aqui pra ficar bonitinho. Legal. Tá? Nós temos um... Olha, tem uns aqui que tem até uva. Esse aqui é o top de linha do Ateliê Santa Pimenta. E essa colher vai junto? Vai junto. Uma colher de inox. Não uso nada que seja de plástico, parecendo inox. Eu acho que o produto merece uma finalização de qualidade. Então você é bem detalhista, né? Você pega bem nos detalhes. Sim, eu sou muito perfeccionista. Tá certo. Então esse tem de uva. E o que que isso é? Cobertura de chocolate branco? Não, isso é um brigadeiro de leitininho gourmet. Isso, mas em ponto de bico. Aquele é de enrolar. Esse é um outro ponto. Legal. Um pouquinho. Isso, é. E daí dentro tem uma camada desse brigadeiro, camada de uva inteira, eu não pico, tá? E depois finaliza. Solta até o gosto, né? Isso. E solta líquido também, pode estragar mais rápido, né? Então esse... Ó, eu vendo um ovo desse, o quilo é 120 reais. Tem uma cliente que só ela já comeu quatro. Antes da Páscoa. Eu, e tem mais um encomendado pra semana da Páscoa. Gente, mas olha que lindo isso daqui. Olha, já tá dando água na boca, né? Diabetes nossa. Olha, olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Isso aqui é uma geleia no meio? Isso aqui é uma pasta de framboesa, é belga. Olha só isso. Dentro é um brigadeiro gourmet de framboesa. Misericórdia, senhor. Eu tenho mais de 50 sabores de... É, a gente vai falar depois sobre os sabores. Isso, olha. Olha, nós temos... Isso aqui é o quê? Cacar branca, cerejas, pistache e morango. Olha só isso. Tudo casquinha branca esses aí, não são ao leite. Ah, não, é tudo branco. É. Tudo... Chocolate branco? Chocolate branco, exato. O chocolate que você trabalha aqui, qual que é? Calibô. Calibô. O quê? Calibô. 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 Não, não precisa. Calibô, chocolate Calibô. Calibô, exatamente. É um chocolate belga. Gente, eu cheiro esse negócio. É muito bom. É, então, para os apaixonados eu faço essas versões. Ah, os apaixonados. Olha, os apaixonados. Como que é esse daí todo? Qual foi o processo desse todo? Esse aqui todo é uma casca de chocolate mesmo, ao leite. Dentro é brigadeiro, que é o que combina mais com o morango. O morango não está muito bonito. Fica mais romântico. É, porque segunda-feira, para achar morango no mercado é difícil. Mas, e aqui é uma... Mas está lindo esse negócio aí. Olha isso. Eu garanto para você que é gostoso. Ah, eu tenho certeza. Legal. A gente... Você vai montar um processinho para a gente de casca, não é isso? Isso, vou sim. Vamos passar para lá, então? A pimentinha vai mostrar para a gente um processinho aqui de como é que é feito esse processo todo, desde que você coloque o chocolate para derreter a pimentinha. O chocolate, como eu disse, ele precisa de uma temperatura correta, porque senão ele queima, tá? Ele não pode passar de 45 graus. A gente está usando uma derretedeira, tá? A 45 graus. Tá? O chocolate, se você passar disso, ele queima, você tem que usar ele para recheio. Ele já não vai mais cristalizar, porque os cristais vão se separar todos. Ah, tem todo esse processo, então. É, você tem que estudar para mexer com chocolate, tá, gente? É. Não é de qualquer jeito, não. Então, eu gosto de fazer... Vai chegar e falar, eu faço ovo de páscoa e pronto, né? Bota o cardapinho na internet para vender. Você faz se você usar cobertura, porque se você usar chocolate, você tem que estudar, porque senão você não vai conseguir fazer. Legal. Ele tem uma temperatura para derreter e uma temperatura para você moldar. Legal. Eu gosto de trabalhar no sistema de pincel, só que hoje nós vamos fazer nessa aqui, porque é mais prático, a gente está no programa. É aquela forma de três partes. Ah, sim. Tá? Essa é bem prática para quem não tem muita experiência. Você coloca o chocolate até a marca. Tem que o chocolate está começando e ela instruiu. Isso. Ela ajuda, sim, ela ajuda muito. Então, tem uma marquinha que você vai preencher com chocolate. É. Tá? É bem fácil. O chocolate aqui já está temperado, tá, gente? Quer dizer, teria que estar. Então, eu só estou demonstrando. Isso. E ela tem que ir para a gente. Depois eu vou mostrar para vocês com o que ela tem perto. É. Vou mostrar para vocês daí. Porque aqui eu estou usando uma cobertura, tá? É para quem não tem experiência e vai vender o chocolate. Quer vender? Lembrando o quê? Isso aqui não é chocolate. É cobertura, sabor, chocolate. Ok? Suja mesmo. Chocolate não tem como trabalhar e deixar tudo limpinho. Né? Tá? Tem uma barra de chocolate que você usa dessa, que você falou para a gente? Em média, em média, dá quantos ovos? Depende da gramatura dos seus ovos. Então, por exemplo, um quilo, dá para você fazer dez ovos de cem gramas. Você não dá dez, dá nove, que tem a perda, sempre fica um pouco na vasilha e tudo mais. Bom, então, chocolate até a marquinha. Suja mesmo, não tem como. Essa partezinha de silicone. Olha, chocolate até a marquinha. Foi na marquinha. Certo? Olha. Silicone e a terceira parte. Gente, isso aqui, você não aperta, você faz isso na forma. Tá? E você vai alisando, o chocolate vai descendo. Tá bom? Tem toda uma tela. Tem, tem. Já está tendo até a tensão de explicar detalhezinhos para você, que é segredo, né? Um pouquinho. Porque se você for apertar lá, vai formar uma rebarbona aqui. Você vai ter que depois estar manuseando o seu chocolate para cortar. Tá? E daí ele fica um chocolate feio. E isso aqui, o que é? Ah, tá. Esqueci. Muito importante. Quem vai trabalhar com chocolate, o ideal é ter um termômetro, tá? Aqui, nossa cozinha, a gente está aqui, 23 graus, 24, mais ou menos. Isso aqui é um termômetro super sensível, culinário. Custa muito barato. Entre 20 e 30 reais, você compra na internet. Esse aqui não é nada de importado. Eu estou com pouco chocolate aqui, mas eu vou pôr aqui, dá para ver. Vou pôr aqui, a gente já vai ver a temperatura que ele está. Ele deve estar mais ou menos em 40 graus aqui. Vou segurar. Olha só para vocês verem. Está subindo. Sim. Olha lá. Vai apitar. Esse não tem um sensor, mas de qualquer forma, ele não vai passar de 45, não. Quando ele estabilizar, parar de subir, é que você sabe que você já atingiu a temperatura que você queria. Bacana. Isso é muito importante para o seu trabalho. Sim, porque se você perder a temperatura do chocolate, você perdeu todo o seu trabalho, o seu dinheiro. E se perder, joga fora o chocolate? Não, não joga. Você aproveita para fazer o recheio. Mas não é o ideal. Não. Se você decidiu fazer casca, você estava se preparando para fazer casca, você ia fazer recheio, você não precisa do recheio. Naquele momento, você precisa da casca. Está vendo, gente? Olha, aqui está um pouquinho, se você for notar, está um pouquinho menos que 45. Por isso que ele não aumentou mais. Então, está entre 40 e 45. Está vendo aqui? Até porque ele estabilizou. É todo o processo para mostrar no programa e tudo. Tá? Então, mas basicamente é isso. Ele não vai passar disso aqui. E é o ideal. O chocolate é entre 40 e 45 graus. Se chegar a 50, você perdeu o seu chocolate. Ok? Então, só 45 graus. No máximo. Isso aqui é o segredo, né? É o que você usa para temperar o chocolate. Isso. Isso aqui é uma manteiga de cacau importada. Eu jurava que era preto, é branco. Não, é branquinho. É manteiga de cacau. Manteiga de cacau. Manteiga de cacau. Manteiga de cacau. Tá? Não é barato, mas para quem trabalha com chocolate, otimiza muito sua vida. Porque é assim. Eu que tenho um problema no ombro, por exemplo. Eu teria que tirar daqui 5 quilos de chocolate, essa vasilha cheia. Pôr numa vasilha com água fria e ficar mexendo até ele baixar de 40, 45 para 27 graus. Isso seria a temperagem correta, manual do chocolate. Tem outras formas de temperar, mas não vem ao caso. Seria a que eu usaria. Banho-maria quente e banho-maria frio. Quando ele atingir 27 graus, aí eu posso começar esse processo de moldagem. E esse aqui já tá moldando. Já tá moldando. Eu vou pra geladeira já, já. Só que, isso aqui eu economizo mais ou menos uns 6 graus. É, porque eu derreto. Espero ele baixar sozinho, parado aqui. A 34, coloco 1% por quilo de chocolate. Quer dizer, pra 1 quilo, 1 grama. 10 gramas, aliás. 10 gramas, né, pra 1 quilo, 10 gramas. E mexo e utilizo. De 27 para 34, são 7 graus, que eu já evito que teria que estar ali o tempo e tudo mais. E melhora o tendão. Exatamente. Legal. Aí, depois que você chegou nesse processo, colocou o ovo dentro da forminha, o que você faz com ele agora? Ele vai pra geladeira. Vai pra geladeira. Até a forminha ficar branquinha, tá? Vai pra geladeira. Vai pra geladeira. É. Eu tenho duas geladeiras, tá, gente? Deixa eu chegar aqui perto dela. Ah, desculpa. É recheio. E aqui, normalmente, eu coloco as cascas. As cascas. Isso. A geladeira tá meio cheia, mas... Ela tá, ela tá... É o ideal, sempre, é você ter uma... Porque o chocolate, ele absorve muito sabor. Então, qualquer coisa que você tiver ali dentro, vai passar pro chocolate. Então, o ideal, nessa época, é você separar uma geladeira ou um espaço... Só pro chocolate. Só pro chocolate, tá? Lembrando que o chocolate só vai na geladeira enquanto tá formando a casquinha. Depois, chocolate, temperatura ambiente, que eu já tenho ali umas cascas prontas. Deixa eu mostrar aqui. Isso. Depois que ela tirou da geladeira, é isso aí. Depois que ela tirou da geladeira, vou pegar um aqui. Espero descansar um pouquinho. Espero descansar um pouquinho, porque depois que você tira, tem um processo que o pessoal fala que é suar. Os grandes chocolatiers dizem que esse processo não existe, mas aqui em casa eu deixo ela descansar, tá? Porque é a forma que eu me adaptei pra trabalhar com o produto. A gente tem que se adaptar do melhor jeito da gente, né? Exatamente. A minha casca é grosseira mesmo, eu trabalho no processo do pincel, então ela não fica toda lisinha por dentro. Eu tenho uma toda lisinha que eu vou mostrar pra vocês que fica na forminha de silicone, mas fica uma casca mais grossa, eu não gosto. Eu gosto assim, tá? Porque daqui você vai trabalhando com um pincelzinho, dentro do, na hora que tá o processo que você tirou de lá, você vai finalizar com o pincel, é isso? Exato, exato. Embrulha em papel de seda, isso você pode fazer até 3, 4 meses antes, as cascas, tá? E se você colocasse no papel de alumínio? Ele vai, pode mofar. Pode mofar? Pode mofar, pode, porque a oscilação de temperatura, eu não sei se onde a pessoa tá manipulando o chocolate, tem uma controle de temperatura como aqui que a gente tem o ar-condicionado. Então aí oscila, um dia esquentra, outro dia esfriu, outro dia chove e o seu chocolate vai mofar. Aqui então, em época de Natal, a temperatura fica sempre a mesma. Sempre a mesma. Eu sempre deixo assim, 23, 24 graus no máximo. Isso, aí essa aqui você passou o pincel e ficou assim. Esse é o processo que você usa. Ústico, exatamente. Que eu uso já há 30 anos atrás, que era o processo do pincel que... A camada é mais fina também, né? Bem mais fininha, olha, vou quebrar pra vocês verem. Vou quebrar. É um chocolate crocante, olha. Muito gostoso. Eu gosto assim, porque eu gosto de investir no recheio. Entendi. Caprichar no recheio. Então o cliente vai morder aqui um chocolate macio e gostoso e dentro aquele recheio cremoso. Essa é a casca feita. Essa foi feita da forma, que a gente colocou lá na geladeira. Já saiu, tá prontinha aqui. Tá certo? Sim. Ela fica bonita, uniforme, tá vendo? O mesmo tamanho em todos os lados. Porém é uma casca muito mais grossa. Não que fique ruim, é que eu não gosto pro meu trabalho. Olha. Tá vendo? Eu não gosto da estrutura dela, eu não acho legal. Mas, pra quem gosta... Esses sonhos que casca, é a própria... É o próprio ar do chocolate mesmo. Isso aqui seria você bater um pouquinho mais a forma, mas isso aqui não influi no sabor, não. Então, experimenta aí. Uma delícia. Ah! Então, isso é. Você vê a qualidade de chocolate? Nossa, é diferente. Totalmente. Faz questão. A gente tá acostumado a comer aquele chocolate normal. A chocolate guarda a chuva. Guarda... A bolinha. A bolinha de chocolate. Nossa, mas é muito bom. Muito saboroso. Muito saboroso mesmo. Agora, o que você vai mostrar para a gente? Pimentinha, gente. Então, eu vou mostrar aqui uma dica bem prática. Para você que está em casa, não tem uma grana sobrando para comprar ovo de Páscoa, para investir em muita coisa assim, você pode pegar uma casquinha. Tem lugares que vendem a casquinha pronta, tá? Casa de Festas, aqui em Itaubaté. Maria japonesa mesmo vende. Ou você fazer aquela casquinha com sua cobertura fracionada, igual eu ensinei aquela que não precisa temperar. Faz uma casquinha. Isso aqui é um recheio pronto, gente. Olha a qualidade disso. Leite condensado, consistência firme. Não é caro, rende bastante. Você recheia o seu... E não preciso comprar uma lata dessa. Tem lata menor. Tem lata menor. Ah, legal. Aqui você pode pôr no meio uma fruta, um chocolate raspado, até um granuladinho que você tem em casa, tá? Entendi. Porque você vai agradar todo mundo. Eu vou agilizar aqui, ó. Você recheia. Então, eu posso colocar morango... Uma uva Thompson, que é aquela que não tem caroço. Ah, legal. Se eu quiser até misturar leite ninho aí também no meio, eu posso? Você pode, você deve. Fica maravilhoso, tá? Aí você finaliza aqui. Eu vou ensinar vocês a fazer uma decoração com um saquinho que você tem em casa. Pode ser saquinho de leite. Só não pode ser saquinho de supermercado, tá, gente? E ela sem miséria, gente. Viu? Olha! Então, por que que eu gosto da casquinha fina? Que o cliente vai comer e vai voltar o ano que vem. Isso aqui é só pra manter a minha casca assim, enquanto eu vou decorar. Olha, isso aqui é um saquinho PP, que você encontra em casa de festa. É saquinho que você usa pra pôr pirulito, maçã do amor, qualquer coisa. Um saquinho, tá? Nós vamos decorar esse ovo aqui, você não vai acreditar, ó. Você põe aqui. Preciso da tesoura na primeira gaveta. Tesoura, vamos pegar a tesoura pra ela aqui. Qual delas? Tem um monte, a preta. Vamos lá, aqui a tesoura, ó. Gente, olha. Põe uma quantidade no saquinho, dá uma ajeitadinha, tá? Não é nada... A gente vai fazer um saquinho daquilo que a gente estava usando no começo. Quem não é confeiteiro não vai ter isso na casa dela, certo? Isso aqui tem um adaptador pra bico, isso aqui é um bico de inox caro. Esse é um saquinho próprio. Com isso aqui você vai ver que dá pra você fazer, tá? Ó, você corta o biquinho. Eu não vou cortar muito grande não, tá? Embora o ovo seja grande. O tamanho é o tamanho da decoração, é isso? Exatamente. Não vai bico, não vai nada. É só o saquinho. Ó. O desenho que eu quero. Ok? Vamos lá? Então o namorado tá em casa, quer fazer um charminho pra namorada? Ah lá, vamos lá. De leite, de farinha de trigo não dá certo, gente, que ele tem uns furinhos, aí vai sair tudo seu recheio. Hum, legal. Ó, vamos começar por aqui, tá? Você pode fazer uma rodinha, ó. Gente, isso aqui é artesanal, tá? Isso aqui é pra quem não tem o saquinho com a pontinha de inox. Legal. Ó, tá? Eu vou ver se dá tempo de eu finalizar ele, porque eu quero pôr um granulado em cima pra você ver a diferença de um ovinho, que era só um recheinho passado. Tempo nós temos, tá? É, então, você pode fazer isso, você pode fazer uma minhoquinha só, ó, e daí você vai, tá? Procura fazer bonitinho, um em cima da outra, que é parecendo umas florzinhas. Tá? Isso aí tanto faz com o leite moça, né, que você falou, né? Leite condensado, com trufados, aí tanto faz, aí fica a critério da pessoa. Tem que tá molinho, tá? Aqui no meio eu não coloco nada. Geralmente eu faço, vocês podem ver que eu gosto de fazer mais as bordas e no meio eu procuro colocar uma outra coisa. Isso. Ô, Italo, você pode me passar essa caixa aí, por favor? Gente, isso é belga também, mas não precisa usar ele, nem deve, porque isso aqui é caro pra caramba, eu deixo pros profissionais, porque pra usar em casa não compensa, tá? Mas você pode pôr um granuladinho que você tem aí, tá bom? Então aqui você vem e joga o seu granulado em cima. Aquele granulado de bolo normal. Isso, aquele granuladinho mesmo que você compra no supermercado, pra fazer aquele... Confete também. Ai, confete, fica super legal, eu tinha confete ali, esqueci, mas tudo bem, eu tenho. É, olha só. Sabe, compra o granulado preto e branco... Gente, quem diria que era aquela casca? Então, olha aqui, tá vendo? Não é, Cláudia, quem diria que seria aquela casca? Você pode pegar isso e colocar numa bandejinha até de alumínio mesmo. O namorado vai ficar feliz. Vai, com certeza. A esposa. Exatamente, e vocês vão comer isso aqui depois todinho. Ai, Jesus, a gente vai sair daqui gordo. Legal, então isso aqui é o seu confete? É, seria. Esse aqui é um confeito que eu gosto bastante de usar, ele é todo a base de chocolate mesmo, da mesma marca dos chocolates que eu uso, que é da Kalebo. Os chocolates são tudo padrão? Tudo padrão, padrão. Não tem um de uma coisa, outro de outro? Não, os confeitos, vai desde a matéria-prima do chocolate até os confeitos. Então, gente, vocês vão comer coisas de qualidade, viu? Coisas de qualidade. Na embalagem original também, porque eu já experimentei tirar, colocar em vasilhas bonitinhas, etiquetar, eles oxidam. E perde o gosto. Perde o sabor e perde a qualidade. Então, aqui eu vou e fecho e deixo dentro do armário em lugar escuro o chocolate, um negócio de claridade também. Ele é fotossensível. Gente, olha as dicas, né? Então, ela já passou várias. A gente não pode embrulhar a casquinha do ovo no papel de alumínio, senão ele mofa. Isso. Os produtos que em si, né? Que é o... Esse aqui, pra mim, é o chocobol, tá? Chocobol, os granulados de chocolate, sempre mantendo dentro da embalagem, nunca tirar, né? Se você for usar esse tipo de produto, com certeza. Inclusive, até o outro. Eu acho que a embalagem já foi feita própria pra proteger aquele produto, né? Ela já foi preparada pra isso. Isso, exatamente. Como você falou do chocobol, aqui a gente tem os crispels, que você vai experimentar um pouquinho também. Ai, meu Deus, eu vou ficar gordo assim. Olha aqui, ó. Você coloca o nome disso aqui? Curispels. Curispels. É isso? É uma bolinha crocante de cereal por fora de chocolate. Belga, tá? Foi tudo. É. Ela não murcha, como o chocobol. Nossa, gente, que delícia. Qualidade, né? Nossa, é muito bom isso daqui, viu? Exatamente. Então, qualidade. É tudo um gosto totalmente diferente do que a gente tá acostumado, realmente. É o que muitos clientes dizem, né? Eles vêm e compram a primeira vez e falam assim, nossa, Neide, mas seu chocolate é incrível. Eu falo, não, o chocolate não é incrível. O meu trabalho, assim, pode até ser que eu tenho que ser modesta, mas, nessa parte. Mas, é, eu procuro ter um produto de qualidade pra poder oferecer isso pro cliente. Também, o produto tem que ter qualidade, o trabalho, a dedicação, tem que ter um carinho, um amor, né? Até porque você faz isso com carinho e com amor, mas também é o seu sustento. Lógico, é o que me paga as minhas contas, né? Me ajuda a criar os meus filhos. Legal. O que mais que a gente vai falar aqui agora? Acho que a gente podia cortar aquele ovão lá, né? Ela já quer cortar, já. Ai, meu Deus. Vamos cortar o ovo. Vamos cortar o ovo. Então, vamos falar de novo desse ovo. Esse ovo aqui, ele... Eu vou puxar aqui, tá, Cláudia? Esse ovo aqui, ó. Ele tem chocolate, bolo... Nesse, eu não coloquei o bolo pelo tempo útil, que nós não tínhamos como fazer aqui hoje, tá bom? Mas ele iria aqui na carta do ateliê. A casca de chocolate, depois vem uma camada de bolo, pão de ló, ou então um bolo à base de cacau. E bastante trufa, isso. Tá? Bastante trufa. Esse aqui, tá totalmente trufado, dois amores. É o coco com brigadeiro. Ai, Jesus. Vamos cortar esse aqui só pra gente ver como tá. Uma dica, gente. Quem comprar esse ovo meu, eu falo pro pessoal aqui, esquentar a faca pra cortar. Porque você não quebra, você corta perfeitinho. Tá bom? Mais uma dica aí, ó. Pra você poder mexer com chocolate. Exatamente. Bom, eu acho que eles estão tudo anotando, né? Esse ano, eu vou formar uma grade de cursos. Eu vou reformar minha cozinha, vou aumentar pra 10 pessoas por turma. E vou capacitar muita gente. Vai ter uns cursos grátis pra quem realmente precisa. Eu pretendo mexer com o terceiro setor. E vai ter os cursos pagos pra quem pode pagar, ajudar eu a ajudar quem não pode pagar. Isso, legal. E se avisa a gente que a gente vem mostrar o seu curso aqui, ajudar você a divulgar o seu trabalho. Bom, a gente já queimou a faca dela, esquentou. Vamos ver. Vamos ver. Não fez o xixi. Com a faca quente, você corta. E olha. E eu coloquei o microfone no ovo. Não tem problema. Gente do céu. Aquele zoom, né? Dá o zoom, Cláudio! Dá o zoom! E esse tudo, então, tem brigadeiro e prestígio. Isso, trufa de coco e brigadeiro. Ah, trufa de coco e trufa de brigadeiro. Isso, exatamente. Esse quanto tempo, mais ou menos, você levou pra deixar ele pronto, assim? Tando com os recheios tudo pronto e a casca, eu monto em uns 15, 20 minutos. É, estando tudo prontinho, né? O recheio precisa de umas 12 horas pra chegar no ponto que eu preciso, tá? Entendi. A gente não faz e já tem ali o recheio pronto pra você usar. Bom, esse daqui, tá, gente? Esse daqui eu vou levar embora, tá? Esse daqui vocês não vão comer. Né? É um bolo, assim, pra servir num almoço de família de Páscoa. Fica lindo, né? Imagina um ovo desse, um bolo em formato de ovo em cima da mesa. Isso, fica muito bacana. A gente põe num prato legal. Pra sobremesa. É, exatamente. Muito legal. Legal. Já estamos aqui em outro setor, né? Aqui do ateliê Santa Pimenta. Um setor onde tá as embalagens, tá tudo. Nós vamos falar um pouquinho... Vocês viram aqueles ovos, aqueles ovos, né? Maravilhosos. Tanto aqueles decorados, eles vão dentro da caixinha daquele jeito, né? Mas tem os outros que é, por exemplo, igual a esse. Posso tirar? Pode. Tem que é igual a esse daqui. As suas embalagens, tudo. Linda a embalagem, né? É, todos os ovos que saírem daqui nessa Páscoa, esse tipo de ovo, que é o ovo maciço, um ovo mais simples, vão ser todos com essa embalagem. Todos iguais, porque eu padronizei, eu gosto assim. E fica legal na linha de produção. Com a marca também, né? É, exatamente. Sabe o que foi o ovo? Saiu daqui do ateliê. Hum, legal. Esses bombonzinhos vão recheando esses ovos. Ah, legal. Então, olha lá. São os... São os mini bombonzinhos. Os mini bombons que vão dentro do ovo. Isso, vão dentro desses ovos aqui. Não é porque vai dentro do ovo que você não tem que embalar bonitinho, tá, gente? Você embala, porque o cliente come primeiro com o olho. E é a primeira coisa que é comida, né? Pois é, exatamente. Tá? O brasil é a primeira coisa que eu como. Legal. Agora nós temos aqueles ali também, né? Então, isso aqui são... É tudo pra Páscoa, assim. Eu trabalho o ano todo com chocolate, mas na Páscoa saem mais. Isso aqui é uma caixa estilizada com trufas. Isso aqui é café? Não. Isso aqui é trufa... É 75% cacau. É a no ar. Isso é trufa também, porém passada num outro split que não é tão amargo. E isso aqui é o nosso famoso brigadeiro de leite ninho com Nutella. Recheado com Nutella. O coração até aperta, hein? Eu tô... Olha o que eu espero. Nesse caso, Nutella, tá? Nutella, 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 gente. Não existe outra coisa. O que eu acho que é fã da Nutella, ele vai saber se você pôr a tabajara. Eu sei, eu sei, viu? Essa caixa é bem legal. Eu vendo muito pra quem não quer comer um ovo, quer sair do tradicional, ou uma lembrança. Às vezes é uma pessoa que tá indo viajar, não dá pra levar um ovo, leva um kitzinho desse. Exatamente. E fica chiquérrimo. Gente, agora nós temos aqui um kit. Kit TPM. Esse kit, a hora que eu cheguei aqui, eu bati o olho, eu falei pra ela, Cláudia, olha que legal. A gente deu risada. O kit TPM, TPM Alívio Brigadeiro. Explica pra gente um pouquinho isso aqui, Nish. Então, esse kit aqui é uma caixinha, nada mais. E dentro, ele faz uma alusão a ser um remédio, né? Que é pra curar a TPM da mulherada, então a base de chocolate. Aqui dentro hoje eu coloquei um brigadeiro de leitininho. Essa ideia eu vi em São Paulo e trouxe aqui pro Vale, tá? Não sei se tem mais alguém usando, mas enfim. Assim, uma embalagem com seis unidades, também bem arrumadinho, bonitinho. O mais legal é que você tem toda a dedicação, né? De montar a caixinha, né? Tem todo um rótulo. Isso. É como se fosse, inclusive, tem aqui as doses, como que você deve comer. Deixa eu olhar as doses. Pode ler. A gente tem aqui, ó. Ingrediente ativo, cacau. Exatamente. Posologia. Um brigadeiro a cada duas horas ou todos de uma vez só. Os cuidados. Manter essa embalagem longe de amigos chocolatras. Eu só acho que uma caixa de remédio dessa eu como. Importante. Esses brigadeiros são fresquíssimos e recomendamos consumi-los o quanto antes. Os efeitos podem causar sensações de felicidade extrema. Venda sob sua própria precisão, né? Contei brigadeiro gourmet, os oral 20 gramas. Exatamente. Que é esse brigadeirão. É, porque você vai nas festas, você toma aquele brigadeirinho de 9, 10 gramas, né? Os meus brigadeiros todos são pesados na balança, uma bolinha por bolinha. Tá? Pesamos todos. E o mais legal aqui também, nós temos as embalagens, né? São tudo trabalhada, tudo dedicada. Esses ovos gourmet estão saindo bastante, né? Estão saindo bastante. Deu um boom esse ano, né? Porque por causa da internet, muita gente fazendo. Inclusive, muita gente amadora também ganhando dinheiro com isso. Só, está trabalhando só na Páscoa. Mas que bom, tem mercado pra todo mundo, né? Mas eu já trabalho com os ovos gourmet há pelo menos 6 anos. Legal. 6 anos já. É isso aí, gente. Então, vocês estão acompanhando com a gente, né? Esse processo todo de ovo de Páscoa caseiro, né? A gente sempre mostra, a mídia principalmente mostra os ovos de Páscoa industrializados. Então, a gente está vendo o caseiro, né? Que eu, particularmente, eu só, na Páscoa, eu só como ovo caseiro. Não como ovo industrializado. Pra mim, tem diferença muito grande. A diferença é gritante. Não tem nem comparação. Embora a matéria-prima seja a mesma... Não dou dinheiro pras marcas. A manipulação e a forma que você prepara, o fato de você chegar aqui e encomendar uma casca meio amarga, pôr um recheio de chocolate branco e pedir uma decoração com morango, já faz todo o diferencial. E o valor é quase que equivalente ao que você tem no mercado. Dá um up, né? Exatamente. Sendo que lá eles fazem em grande escala, poderia até ser mais barato. Aqui a gente faz um a um. Legal. Nós vamos pra um rápido comercial e a gente volta daqui a pouco com o programa Vida em Pauta. 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 Já imaginou a situação de quando o homem quer fazer a barba ou cortar o cabelo e acaba tendo de ir a um salão feminino? Fica um pouco sem jeito, né? Mulheres de bobs fazendo chapinha. E por conta disso surgiu uma brilhante ideia de um lugar só para os homens. Uma verdadeira barbearia VIP para os assuntos ligados à vaidade e cuidados masculinos. Barbearia VIP. Porque o homem também se cuida. Bom, Neide, voltamos aqui do comercial. Vamos conversar com a Neide ainda. Você falou pra mim que vocês também, desses ovos aqui, inclusive esse aqui é um com um brinquedo dentro. Normalmente é a própria família que traz pra você, né? Isso, porque a família não quer o industrializado. Ela pode pedir um chocolate com menos açúcar. Tem mães que gostam que a criança coma 75% cacau. Tem várias mães, várias clientes que fazem questão. Que a criança coma o chocolate, porém não quer que coma tanto açúcar. Daí a gente faz um chocolate meio amargo e eles trazem um brinquedinho. Porque ela sabe o gosto da criança. Vai trazer um brinquedo de qualidade. Não vai encarecer o produto. Porque se eu tiver que me deslocar pra ir buscar ou comprar um produto de primeira linha, vai encarecer demais. E também vem um brinquedo, né? Não é que nem o Kinder Ovo, né? Que você compra, vem um negocinho. Não, esse cabe um brinquedo bacana. Daí a gente diminui um pouco a quantidade de bombons. E vai o bombom ainda? Vai o bombom ainda, lógico. Senão a criança vai se decepcionar. Cadê o bombom, mamãe? Mas fazemos com chocolate ao leite, chocolate branco, o crocante, tá? Eu falei do meio amargo porque é um nicho diferenciado. E muitas mamães querem que os bebês comam chocolate, mas não querem o açúcar, como eu disse. E tem saído bastante. Estou com bastante encomenda. Legal. Vamos voltar um pouquinho para os gourmets. Gourmets, gente. Gourmets. Nós vimos lá vários modelos, né? Com trufados, com brigadeiro, com leite ninho, com um monte de coisa. Com Nutella. Se eu quiser fazer um daquele modelo, daquele jeito, né? Se você quiser colocar um licor, se você quiser colocar alguma bebida, tem como? Nós temos lá, inclusive, um que você vai degustar, que é de champanhe. Olha! Trufa belga de champanhe. Eu faço também uma trufa bacana de uísque. Eu uso bucanas, tá aqui nas nossas costas. É um uísque bom também, né? Envelhecido, bem legal. Que não deixa aquele gosto de pinga no ovo, né, gente? Porque ninguém merece comer um ovo, né? Ele é alcoólico e ter gosto de cachaça, né? Quer dizer, a menos que seja um ovo de cachaça. Se for de uísque, um ovo alcoólico, né? O ideal é que seja uma bebida de primeira linha. E nós trabalhamos bastante com personalizado. Você escolhe desde a casca até a finalização do seu ovo. Você só não vai escolher a cor da caixa. Dificilmente assim, porque eu procuro padronizar, como você tá vendo aqui, é o coração vermelho, o branco e o craft. Sempre são as cores que eu trabalho, não gosto de dourado, marrom escuro. Esse fica só pro último caso, que se acabou as minhas embalagens e eu tenho ainda clientes a serem atendidos, aí eu uso o que tiver. Mas normalmente eu padronizo assim. Não coloco muito laço, que eu acho que o ovo já chama a atenção pela decoração. Então é um negócio assim, clean, mas ao mesmo tempo, né? O menos é mais. Fica legal. O que é importante, gente, é o que tem dentro. A embalagem normalmente vai pro lixo, né? Normalmente o povo joga fora. Mas o que tem dentro é o mais importante. Eu não ia nem ficar pra embalagem. Pois é. Falando uma coisinha aqui sobre as frutas cítricas. Eu tenho um... É bem legal assim, porque muita gente tem receio de colocar uma geleia de abacaxi, por exemplo, né? Ou um doce de abacaxi dentro do chocolate pra fazer um trufado. Não precisa ter medo, porque dá certo. Faz um bom doce dele, com abacaxi bem picadinho. Não vai triturar, tá, gente? Fazer negócio moído. Pedaçudo, né? Reduz ele ali com açúcar ou com um pouco de vinho. Vinho do porto, de preferência. Né? Reduz bem até ficar bem sequinho. Você pode misturar isso num brigadeiro branco. Brigadeiro branco o quê? Uma lata de leite condensado, um pouquinho de manteiga lá. Não usa margarina também, né, gente? Manteiga. Dê o ponto de colher. Depois que essa geleinha de abacaxi aí esfriou, você mistura. Você tem um recheio bacana. Não vai oxidar, não vai estragar. Ele dura até sete dias. Fora da geladeira. Se você souber manipular. Nossa senhora. Eu acho que eu vou comprar todos os ovos dessa mulher, gente. Que olha, cada um é diferente um do outro. Cada um tem um... Acho que cada um tem um coisa diferente, né? Tem, são bem específicos mesmo, né? É, porque às vezes... Não, mas muitos ovos a gente come por aí, não precisa rir, não. Você não sabe se está comendo leite ninso, se está comendo chocolate ao leite, chocolate meio amargo, porque é tudo muito parecido. As pessoas não personalizam. Você não. Se você pedir um chocolate 75% cacau na casca e o recheio super doce de uma trufa branca, você vai comer. Você vai sentir o gosto do meio amargo e o gosto da trufa branca. E isso se chama comprometimento com o cliente, né? Você tem que ter responsabilidade. Ele pediu, ele vai ter. Se ele pediu Nutella, é Nutella. Se ele pediu leite ninho, é leite ninho. Não é leite em pó. Não é aqueles Itambé da vida, aqueles da vaquinha, né? Mosa, não, não, não. A menos que você fale para o seu cliente, eu estou usando leite em pó. Aí você está usando qualquer um, tudo bem. Agora você vai vender um de leite ninho. Quem conhece, vai comer. Lógico. Vai dar uma mordida e vai jogar fora. Fala e devolve o meu dinheiro. É, e com toda certeza, com todo direito, né? Exatamente. Gente, agora nós vamos lá saborear aquele ovo. Vocês vão ver a gente saboreando aquele ovo. Para eu deixar vocês com água na boca. Vamos lá. Neige. Esse aqui é do que mesmo? Esse é de leite ninho. De leite ninho. Leite ninho com leite condensado, consistência firme em cima. E uma cerejinha para dar um charme. Deixa eu ver. Ó, 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 ó. Vamos ver se está bom. Você vai aprovar. Nossa, por dentro. Eu não senti o sabor também. Ó a boca. Que beleza. Muito bom, né? Modéstia à parte. A casquinha fininha. Finíssima. Bem caprichada no recheio. Exatamente. Mas é assim que eu gosto. É bem o que ela disse. A gente deixa a casquinha fina, né? Para caprichar no recheio. Exatamente. Tem mais espaço para pôr bastante recheio. Tem. E esse aqui é de leite ninho. Leite ninho. É leite ninho. Ninho. Exatamente. Leite ninho. Muito bom. Então a gente vai dar uma pausa para os amigos que aqui também poder saborear o chocolate da Nid, porque senão eles vão brigar comigo. Tem de champanhe. É. Tem de champanhe, gente. Depois é. Mas vamos dar uma pausinha já que a gente volta para finalizar. Gente, vocês viram o que nós fizemos? Não foi fácil para a Neide segurar a gente aqui, não. Um segurou ela na parede e falou, agora é agora! A gente já tocou tudo, né, Neide? Pois é. Foi difícil. Mas eu fico feliz. Neide, parabéns. Olha, gente, o chocolate de primeira foi feito com muito amor, com muito carinho. Vocês viram ela, né, perdeu o tempinho dela aqui durante a entrevista para ensinar a vocês, né, que no caso desse ovo aqui, né, mostrou para vocês um jeito de vocês decorarem, vocês montarem os próprios ovos de vocês, né, e é tudo uma delícia, muito bom, muito gostoso, né, a gente só tem que agradecer a TV Cidade, o programa, a você por ter aberto a sua cozinha aqui para a gente, para mostrar para o nosso público, para o nosso telespectador, né, um pouquinho sobre pasta, um pouquinho sobre chocolate, um pouquinho sobre amor, um pouquinho sobre dedicação também, né? Exato. Eu que agradeço a oportunidade, muito gratificante, muito legal, né, e espero poder contribuir com outros assuntos quando houver oportunidade, né, tem bastante coisa surgindo por aí, muita novidade no ateliê, eu mantenho contato. E para quem pegou alguma dica ou tiver alguma dúvida, eu estando disponível, eu atendo, tá, pode me pedir informação lá pelo Face, a gente tem uma página, Ateliê Santa Pimenta, tá, na medida do possível eu posso ajudar, sim, e em breve cursos, tá, gente, no ateliê, tá bom? Fiquem ligadinhos. A gente vai vir mostrar o curso para vocês, então, para entrar em contato com a Neide, é só procurar ela lá, Ateliê Santa Pimenta, no Facebook, ela não faz ovo só na Páscoa, ela não faz só chocolate na Páscoa não, tá, gente? Durante o ano todo, né, ela faz chocolate para o dia dos namorados estar chegando, né, para o dia das mães, Jesus, para tudo, né, para todo momento. Exatamente, todos os momentos, vai casar, chocolatinho do ateliê. Você está de TPM, tem chocolate também. Exatamente, vai fazer aniversário, tem chocolatinho aqui também, tá bom? Então é só procurar lá, Ateliê Santa Pimenta, no Facebook, quero agradecer ao Ítalo, né, que trouxe a gente aqui para gravar com a Neide, né, agradecer ao Espaço VIP, a Barbearia FI, olha o Ítalo aí, quero agradecer, quero agradecer ao Espaço VIP, ao Ateliê, ao Ateliê também em Santa Pimenta, né, por ter aberto a oportunidade para a gente aqui, ao Espaço VIP, que corta o meu cabelo, ao Barbearia VIP, que faz a minha barba, e vocês também não deixem de acompanhar o programa Vida em Pauta na TV Lorena, todo sábado, às quatro e meia da tarde também, que passa via internet. E quero agradecer a Cláudia Mello, que foi a nossa cinegrafista, né, teve que vir gravar essa árdua matéria com a gente, essa matéria difícil, olha, uma matéria que ela, por ela, gravava todo dia. Mas eu quero agradecer a todos que acompanham o nosso programa, uma ótima noite, e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau! E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. Todo mundo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus, e cuidava das pessoas. Cusou secos, e eu comi da Pau um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho pra todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá pra Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial pros amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acorda, 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 acorda. É importante que vocês orassem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele tava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele. Fizeram um dodói nele. Machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, Sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus tava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna. Porque se dá por um guarda bem bravo. Pra ninguém entrar lá. Mas até a guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. E ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, três amigas de Jesus foram lá na gluta. Eles estavam tristes. Porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim. Eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui. Porque ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus. Aprendeu o que era Deus. Essa história é a da Páscoa. Uma história de amor do nosso Deus. Que entregou o seu filho Jesus. Porque ama a gente. Ele ama o nosso. Ele ama a mamãe. Ele ama o papai. Ele ama o tio. Ele ama todo mundo. E um dia ele vai voltar. Já imaginou a situação de quando o homem quer fazer a barba ou cortar o cabelo. E acaba tendo de ir a um salão feminino. Fica um pouco sem jeito né. Mulheres de bobs fazendo chapinha. E por conta disso surgiu uma brilhante ideia. De um lugar só para os homens. Uma verdadeira barbearia VIP. Para os assuntos ligados a vaidade e cuidados masculinos. Barbearia VIP. Porque o homem também se cuida. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.